Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, já caminhando para o último bloco de discussões a respeito do bilhete único universitário que será implementado completamente agora, dia 23 de janeiro, mas também sobre outras questões que envolvem o transporte público da nossa cidade. No segundo bloco, o secretário contou um pouco de como foi a implementação total do bilhete único na cidade, que aconteceu no dia 1º de outubro do ano passado e falou sobre a ausência dos cobradores, que foi sentida um pouco pela população, explicou detalhadamente o porquê da retirada dos cobradores do transporte e nós vamos conversar com o vereador Tico Costa, ele que preside uma comissão especial de estudos, que acompanha o itinerário dos ônibus e que visitou junto com os passageiros. O senhor chegou a falar na tribuna, a falar durante as sessões da Câmara, que notou que a princípio a ausência dos cobradores só teria influenciado a ajuda das pessoas com deficiência, porque a princípio o cobrador teria aquele papel de ajudar, mesmo que o elevador seja automático e tudo mais. Foi isso que aconteceu mesmo na prática? As pessoas com deficiência sentiram pouco a ausência do cobrador? Exatamente, a gente pôde presenciar isso, porque o motorista tem que parar o ônibus e ir até o equipamento para poder levantar a pessoa, descer a pessoa. O secretário falou bem a questão do cobrador, quando de cada 10 pessoas, só duas pagavam em dinheiro, então não foi sentida pela maioria da população. Mas é uma questão importante essa questão dos cadeirantes, dos deficientes, usar o sistema. Acho que o secretário depois pode falar um pouco disso. Uma questão que a gente ouviu muito na rua foi o benefício do bilhete único que as pessoas, muitas das pessoas que pagavam em dinheiro, não sabia que tinha. Então, a partir dessa mudança para só cartão, essas pessoas começaram a se cadastrar no bilhete único. Porque de uma forma ou de outra você não precisa se preocupar em carregar o dinheiro da passagem, o cartão todo abastecido, foi mais prático. Comprar um casco toda hora, então eu acho que a Indec acertou nessa questão de cobrar o casco para poder as pessoas migrarem para o bilhete único. Então, nessas duas questões eu diria que o cobrador, a não ser na questão dos deficientes, não impactou para os usuários no geral. E a questão do cartão também foi importante para as pessoas saberem que poderiam usar o bilhete único que tem até duas horas para pegar quantos ônibus quiserem. Secretário, é importante dizer isso. Campinas hoje tem a passagem de 3,50, mas as pessoas podem, em até duas horas, pegar quantos ônibus quiserem. Secretário, duas coisas a respeito dessa implementação e da saída dos cobradores. A princípio, quando se falou da saída dos cobradores, também se questionou a questão da segurança dentro do transporte, que antes o cobrador ficava com o dinheiro ali e às vezes incentivava o assalto, a violência, enfim. Ficou comprovado que houve essa redução, que diminuiu os assaltos nos ônibus ou isso ficou moderado? Olha, houve uma redução extremamente importante. Para se ter uma ideia, nesses primeiros meses, se sempre tem uma acomodação natural, nós saímos, como eu disse há pouco, de 19% de pagantes em dinheiro e hoje temos menos de 2%. Então, essa demonstra a assertividade do projeto. Esse cerca de 17% de pessoas migraram para o bilhete único, não deixaram de dar de olhos. Estão aí no sistema, andando agora com o seu bilhete único com as vantagens decorrentes. Mas a retirada do dinheiro dos caixas dos cobradores promoveu uma redução de cerca de 90% da quantidade de assaltos dentro dos veículos. O que garante a segurança do passageiro. Pois é, e essa redução é crescente. No começo, ela foi um pouco menor e gradativamente vai chegar a zero, nós entendemos, ou muito próximo disso, porque não tem mais o atrativo do dinheiro dentro dos ônibus. Então, a grande mote desse projeto, eu dizia no início desse projeto que ele tinha dois grandes motes, dois grandes objetivos. Um era esse, era melhorar a segurança dentro dos veículos. Isso vale tanto para as pessoas que trabalham no sistema como para os passageiros. E o segundo é uma modernização. Nós estamos indo a passos largos para um outro projeto que nós vamos implementar em breve, que é o chamado do pagamento totalmente de forma desembarcada. Isso é um projeto extremamente ousado. Eu espero aqui que Campinas seja a primeira cidade, talvez do Brasil, para fazer isso. E nós vamos trabalhar nesse sentido, e nós podemos ter todos os nossos passageiros pagando pelo seu uso, ou validando o seu bilhete, antes de embarcarem nos veículos. É uma coisa muito ousada, porque fazer isso nos terminais é relativamente simples. O problema é fazer isso fora dos terminais. Então, tem que ter uma grande tecnologia que nós estamos estudando. A ideia é que a pessoa entre no terminal e já valide ali. Isso, exato. Antes de entrar no ônibus, ela já validou o seu bilhete. Então, o ônibus é um simples elemento de circulação, que leva a pessoa de onde ela está para onde ela quer ir. Literalmente de transporte. Literalmente, exatamente. Não tem mais a comercialização qualquer que seja, ou a comprovação qualquer que seja, do bilhete dentro do veículo. Isso que nós vamos fazer. Então, o primeiro grande passo era esse. Eu não posso ter dinheiro, posso ter moedas circulando para chegar nesse ponto. Então, criamos esse projeto. Agora, nós estamos na próxima etapa do projeto, é estarmos trabalhando para que esses 2% das pessoas realmente deixem de utilizar os bilhetes uma ou duas viagens. Porque o bilhete uma ou duas viagens é uma situação criada para casos muito excepcionais. O bilhete de uma viagem já vai ser retirado. Existe um anúncio da Indec de que, muito provavelmente, a partir de março, já vai ser extinto o de uma viagem. A venda dentro do ônibus. A venda dentro do ônibus. Isso. Não é que o bilhete vai ser extinto. Nós queremos tirar dele ser comercializado dentro do ônibus, que ainda há. Para também desonerar o motorista de ficar com aquela responsabilidade. Exatamente. Hoje, esses 2%, ainda hoje, podem comprar dentro do ônibus. Então, nós queremos tirar isso de vender dentro do ônibus. Também exige tecnologia. Estamos estudando, junto com as empresas, com a Transurc, que congrega as empresas, uma forma de resolver isso da maneira tecnológica, para poder facilitar a vida do cidadão. E, aproveitando uma colocação que o vereador Tipo Costa fez, que eu agradeço a sua lembrança, essa preocupação que nós também tínhamos, que é o trabalho do apoio do cobrador para aquele cadeirante. Então, primeira informação importante. Nós temos menos de um passageiro cadeirante por linha, andando no nosso sistema. Essa é uma questão que nós levantamos antes de fazer o projeto. O que, para nós, tem duas boas notícias. Primeiro, que poucas pessoas têm deficiência física para poder usar o sistema, que é uma coisa importante. E, segundo, que é uma demanda que não é uma demanda exagerada em cima do motorista, não tem o cobrador. Por que essa demanda ainda não foi absorvida pelo pai, secretário? Pois, porque existem dois tipos de pessoas com deficiência. Existe aquele que tem uma mobilidade reduzida severa, que é aquele que depende do pai. E aquele que tem uma mobilidade reduzida, que não é severa, que ele pode se deslocar... Que tem um pouco mais de independência. Exatamente. Ou com a sua cadeira de rodo, às vezes com um andador, ou com uma muleta, seja o que for. Mas ele tem dependência de deslocamento. Então, ele pode usar o transporte público convencional. Ele se sente muito mais cidadão por ele ter essa independência. Então, nós queremos preservar esse e cuidar dele com carinho. Então, os nossos motoristas, os motoristas das empresas, quando eu falo nós, são os motoristas do sistema. Não são da INDEC, nem da prefeitura, nem da secretaria. Claro, são das empresas. Esses motoristas, eles passaram por um ciclo de retreinamento, antes desse projeto ser implantado. Para eles poderem fazer com mais tranquilidade e mais preparo esse trabalho de auxiliar o cadeirante na entrada e na saída do veículo, a operação do elevador e assim por diante. Mas uma outra coisa importante. Os veículos que estão entrando no sistema agora, no final do ano, até os dois vereadores aqui estavam naquele momento lá, nós entregamos 60 novos veículos para a população. Esses novos veículos, todos eles acessíveis, com elevadores, até aqueles veículos lá, eles são veículos que têm cinco portas, portanto, tinham elevadores dos dois lados do veículo, porque ele pode trabalhar tanto com a operação na porta esquerda como na porta do lado direito. Esses elevadores já são elevadores de última geração, que são elevadores do tipo pneumático, que a operação é muito mais simples, mais rápida, mais segura e ele não exige aquela lubrificação intensa de óleo. Então, ele é até mais limpo, o aspecto dele é mais limpo. Portanto, é uma facilidade a mais para os motoristas a colocação desse tipo de elevador. Então, tudo isso foi pensado para que nós possamos ter o transporte de uma forma correta, segura e que os custos que estão sendo colocados no sistema estejam também corretamente colocados. Não haja nenhum problema com relação a essas questões. Para a gente poder encerrar esse assunto do cobrador, secretário, também quando foi anunciada a retirada dos cobradores de dentro do transporte, se falou de um reencaminhamento profissional deles, de uma reciclagem, de outro encaminhamento para que eles não saíssem do mercado de trabalho, mas também não perdessem a sua função. Como que ficou definida? Essa é uma pergunta também bem importante, viu, Rafaela? O que eu vou falar é o seguinte, foi criado um projeto que chamou PAP, chama-se PAP, Programa de Aperfeiçoamento Profissional. Esse projeto foi criado pelas empresas sob coordenação da INDEC e foi oferecido a cada um dos cobradores, que a partir do momento que eles forem, eles fossem deixando de exercer as suas funções, eles pudessem se requalificar. Então foram oferecidas alternativas de eles se transformarem em motoristas, em almoxarifes, em mecânicos, em fiscais e assim por diante. Várias opções oferecidas para todos os cobradores. Nós, como gestores do sistema, fizemos questão de receber das empresas as listagens nominais de cada um dos cobradores e a opção dele pessoal alocada ali. Eu, pessoalmente, fiz por amostragem algumas consultas a alguns cobradores que, por qualquer razão, não tinham o nome dele ali como sendo aderente a um desses programas. Cheguei, perguntei para a pessoa, escuta, eu não estou vendo o seu nome aqui como tendo escolhido se transformar num motorista, num almoxarifes, coisa que eu falo. Por que você fez isso? Não, sabe quem é secretário? Eu estou me aposentando, então prefiro sair do sistema, estou caindo fora. Não, não queria, eu vou trabalhar em outra coisa. Quer dizer, então a opção pessoal que me preocupava, que houvesse algum tipo de coação, alguma coisa das empresas, não foi nada antes que aconteceu. Pelo contrário, todos tiveram essa oportunidade e muitos resolveram fazer isso. Então, muitos estão ainda sendo treinados, os cursos ainda estão em andamento e estão sendo, à medida que eles vão concluindo, sendo reaproveitados ou nas próprias empresas ou em empresas correlatas. Se você, por exemplo, se transformar em motorista, há um déficit de motorista. Todo mundo sabe que o Brasil há pouco tempo importou motoristas de ônibus, vieram motoristas do Chile, da Argentina, de outros países da América do Sul, porque nós não temos quantidade de motoristas suficientes aqui, nem para o transporte urbano, nem para o transporte rodoviário. Então, essa profissão, por exemplo, é uma profissão em ascensão, para quem gosta e quer seguir essa carreira. Então, essas oportunidades foram feitas para possibilitar com que essa massa de pessoas pudesse ter isso como uma nova opção de vida. Mais um detalhe importante. Fizemos uma grande aproximação com o sindicato de classe. Todo esse trabalho envolveu diretamente o sindicato. Eu mesmo me envolvi em muitas conversas com os dirigentes sindicatos. Eu agradeço aqui a colaboração do Matusalém, do Isael, as pessoas que são lideranças desse processo. Tivemos muitas reuniões, criamos muitas coisas juntas e isso foi feito de uma forma bastante harmônica no sistema. Tanto é que não tivemos nenhum tipo de problema. O projeto foi implantado de uma forma serena, tranquila e está aí funcionando. O sistema está operando de uma forma absolutamente normal. Para a gente poder encerrar esse assunto do bilhete, da implantação do bilhete único, a Indec também deu informações recentes de que 250 mil cartões de bilhete de viagem de uma ou duas viagens ainda não foram recuperados pelos usuários. Para quem está nos assistindo, deve acompanhar, porque eu uso o transporte público de Campinas, a passagem tem um custo, mas você paga R$ 2,00 pelo casco, que ao devolver para a Transur, você recebe os R$ 2,00 de volta. O que significa na prática, secretário? 250 mil cartões não recuperados pela população? Falta um pouco de adaptação? O que ainda acontece que o casco ainda não está sendo devolvido ou recuperado? Olha, há duas formas de ver isso. Uma, talvez, desinformação. Apesar de toda a divulgação do projeto, aqui é uma outra oportunidade, estamos divulgando. Você que está nos ouvindo, que comprou o seu bilhete de uma ou de duas viagens, está com ele, quer dizer, de duas viagens, ainda ele propicia que você o recarregue. Então, ele pode ser usado sem prazo de validade, indefinidamente, e ser recarregado. Mas se você não quer mais ter esse bilhete, migrava o bilhete único, vá numa das lojas da Transur e que receba os R$ 2,00 de volta. Basta apresentar o bilhete, não tem nenhuma burocracia, nada, é extremamente rápido e simples, é chegar num daqueles postos que estão divulgados no site da Transur, que não sai da Indec, devolver o bilhete e receber os R$ 2,00. E nós esperamos que isso aconteça, que o projeto todo prevê a transação ser feita desta forma. A finalização disso é que esses bilhetes sejam devolvidos, porque nós esperamos esses bilhetes para reutilizá-los. Então, nós temos também uma expectativa de receber os bilhetes de volta, para reutilizá-los, entendeu? Então, a reutilização é através da recompra. Os R$ 2,00 devolvidos é como se fosse uma recompra do bilhete que está na imposta do usuário hoje. Então, conclamamos a população, devolva o seu bilhete, que não vai ser mais usado, e receba os seus R$ 2,00, que você está recebendo o seu dinheiro de volta e ajudando o sistema de transporte público. Nós esperamos esse benefício. Secretário, e no caso de não haver essa devolução, esse dinheiro, acho importante Campina saber, vai ficar no fundo e ser utilizado no próprio sistema? Como é que o senhor está vendo essa questão? Então, a partir do momento que vai haver um amadurecimento desse projeto, com essas etapas posteriores que virão, em algum momento nós vamos fazer um balanço desse projeto. Nós temos tudo isso contabilizado, porque o sistema de bilhetagem, ele permite isso de uma forma bastante precisa. E naquela oportunidade nós vamos definir como que nós vamos tratar essa questão, Tico. Nós não estamos esquecendo isso. São três meses ainda, né, secretário de Implementação? Não estamos, tem um tempo aí para a gente poder avaliar isso com mais calma. Entredor André Vanzu, bem, apesar de toda a explicação técnica e muito clara do secretário, quando houve o primeiro aumento de tarifa de R$ 3,30, a gente acompanhou, o secretário até afirmou que, apesar de não estar à frente da secretaria, acompanhou, houve muita manifestação, de uma forma geral no país todo, mas em Campinas houve muita manifestação dos consumidores e dos moradores a respeito do aumento da tarifa. A gente percebeu que não houve dessa vez, apesar da tarifa ter crescido de R$ 3,30 para R$ 3,50, não houve. O senhor acredita que está mais claro para a população o que realmente está acontecendo, que faz parte de consequências de um pacote de informações aí, ou a população ainda não percebeu, ainda está muito cedo? O que aconteceu que a população ainda não sentiu esse aumento de tarifa? Bom, essa questão do transporte público, ela é uma coisa que tem hoje uma importância muito grande, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades. E, se a gente for lembrado, na época, Campinas já tinha feito esse aumento já há meses atrás, quase seis meses atrás. E naquela oportunidade não gerou nenhum grande movimento, como agora está acontecendo também. E aí, quando foi feito o aumento, principalmente na cidade de São Paulo, que detonou todo o processo. E tanto é verdade que muito se falava que não era só pelos R$ 0,20, que era, no caso, em São Paulo. Por quê? Porque o movimento foi tão grande e de tão amplitude que a questão da passagem foi só um detonador de um processo. E que se pleiteava muitas coisas, melhor escola, saúde e pardão FIFA, lembra o que as pessoas falavam? Quer dizer, as demandas, as reivindicações eram de mais diversas áreas, transporte, saúde, educação. E aí eu queria dar uma opinião sobre isso. Eu acho que, do ponto de vista do transporte, o que as pessoas sempre buscam, é óbvio, o menor custo possível. Acho que é isso que também a municipalidade, a gestão lá da INDEC faz, de equalizar os custos. Mas é você ter um transporte digno, de qualidade, em ônibus limpos, novos. Quer dizer, eu acho que... E aqui em Campinas, a gente tem mantido um certo padrão, obviamente, que sempre precisa melhorar. E a gente vê uma relação com o transporte de outras cidades muito degradado. E aí, por isso que eu falo que isso foi um processo que detonou toda uma série de manifestação. Agora, o que está acontecendo, simplesmente foi o aumento da tarifa, sem esses outros componentes. E que, como o secretário bem lembrou, muito embora ela tenha sofrido esses aumentos, nós estamos voltando à base de preço de dois anos atrás. E tivemos, obviamente, o valor da inflação do ano passado. Quer dizer, então, se você for pegar custo real, hoje o trabalhador está pagando, porque o salário do trabalhador aumentou, teve reajuste, nos dois anos tiveram reajuste. Então, mesmo com esse reajuste agora, a tarifa está mais barata, é importante dizer isso, a tarifa em Campinas é mais barata do que quando estava há dois anos atrás. Por causa de todas essas formas que a prefeitura usou. E a população, obviamente, sente isso. Ela pode não ter todos esses dados técnicos, mas que agora foram explicados, mas ela sente isso no seu dia a dia, no seu custo de vida. Então, acho que é isso que nós temos que perseguir. Sempre a qualidade do transporte com o menor custo possível. Acho que essa é a melhor equação e tem que ser buscada. Inclusive, parece que a INDEC está buscando um estudo da base tarifária através da Unicamp para poder rever todos esses conceitos. Eu acho que isso também é uma forma da gente ter transparência e um olhar até da academia para nos ajudar a, cada vez mais, fazer uma tarifa justa. Mas, volto a dizer, a tarifa é só um aspecto. Eu acho que a qualidade do transporte, que aí foi muito bem trabalhado pela comissão do vereador Tico, quer dizer, ele tem que estar no horário, ele tem que estar com segurança para você saber que aquilo vai estar chegando o seu ônibus para ir para a faculdade. Eu me lembro quando você falava aqui da minha situação, quando eu fui universitário, quando eu saía correndo do serviço para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Se respirar não chega. E se perdesse aquele ônibus, chegava atrasado na faculdade. Então, é uma correria muito grande. Mas eu acho que isso que é importante. E eu sei que a INDEC, inclusive, tem outras estratégias para poder aprimorar o controle, que vai sair daquele controle só do fiscal, da planilha, que muitas vezes você não consegue cobrir a cidade inteira. Com questões tecnológicas, a gente tem até defendido aqui na casa a aprovação de conceitos aonde você usa da tecnologia para poder ter o controle efetivo de toda a frota. Isso é bom para a INDEC poder, inclusive, cobrar das empresas. Mas também é bom para o usuário, porque além do transporte chegar no horário, ele vai poder saber, através do seu telefone celular, do seu smartphone, como que está aquele ônibus que ele está esperando, se ele está chegando, ele pode se programar, mas é melhor. Você vai ver que vai ficar muito mais eficiente o transporte público dentro dessa perspectiva que a INDEC está procurando implementar. E eu acredito que nesse primeiro semestre já teremos novidades, né, secretário? Exatamente. Nós estamos caminhando para o final do programa Questão de Ordem, mas antes eu queria saber, vereador Chico Costa, o que a população pode aguardar aí dos trabalhos da Comissão Especial de Estudos sobre o itinerário dos ônibus para 2015? Bom, como eu disse, esse mês já faremos uma nova reunião aqui. Nós vamos ouvir, estamos tentando trazer as concessionárias aqui para ser ouvidas, secretário, acho que é importante a gente ouvir o outro lado. Nós que já fizemos todas essas diligências, ouvindo a população, agora ouvir a outra parte e seguir com esses trabalhos até que a gente possa apresentar um relatório à INDEC que possa contribuir para a melhoria do transporte. É isso que a população pode esperar e desde já agradeço aqui a participação e até daqui a pouco, né, André, na nossa reunião ordinária. Voltando com a reunião ordinária. Secretário, o vereador André Avonzubem colocou muito bem, dizendo que mais até importante do que se pensar num valor de tarifa, que foi o que a gente discutiu muito durante o programa, é se pensar na qualidade. O que a população de Campinas que está nos assistindo hoje pode esperar de novidades aí no transporte? Além do aumento da tarifa, que já foi muito bem justificado pelo senhor, o que tem de novidades? O senhor já falou da entrega de vários, uma frota grande aí nova, mas existem mais investimentos previstos para o transporte em Campinas? Começando pela frota nova, nós temos hoje uma frota que tem menos de 5 anos de idade média, que é um índice extremamente bom para as cidades desse porte, uma frota de 1.250 veículos, como nós temos aí na nossa frota nas ruas, e temos uma frota que é mais de 70% acessível, também é um número muito bom para as cidades desse tamanho. Então, quanto a isso, nós estamos bastante tranquilos e esse é um projeto contínuo. Continuaremos implementando a melhoria da qualidade dos ônibus, aumento da frota, aumento do tamanho dos ônibus e tudo mais, esse é um trabalho permanente. Eu queria dizer que de novidades expressivas existem algumas. Primeira, é essa que o vereador Vonsubi está lembrando, que nós estamos nessa fase testando o monitoramento do sistema. Estamos numa fase de testes. Houve uma instalação de GPS nos ônibus, né, secretário? Exato, são os sistemas chamados AVL, que é o Automatic Vehicle Location, quer dizer, localização automática de veículo, que ele é muito mais do que um GPS, ele permite obter outras informações a respeito do deslocamento dos ônibus ao longo do dia. Nós estamos testando, nós criamos lá na ideia aqui o que a gente chama de central provisória de monitoramento, que é para testar exaustivamente esse sistema antes de colocá-lo à disposição da população. Nós não faremos isso de uma forma que não tenhamos segurança de que aquilo está funcionando adequadamente. Isso exige uma sequência de teste muito exaustiva, é o que estamos fazendo. Outra coisa importante é que nós estamos desenvolvendo novas tecnologias de modais no município. Estamos dando uma ênfase à implantação das ciclovias, que é um novo modal que está sendo oferecido para a população, que pode se deslocar ao longo do município. Isso está sendo projetado para ser implantado nesse ano já. Estamos também desenvolvendo o projeto agora executivo do BRT, para iniciar as obras do BRT. O BRT vai ter um impacto tão grande no município que o transporte público vai ser muito afetado, ele vai ser muito modificado. As linhas hoje, que são chamadas linhas troncais, elas se transformarão, grande parte delas, em linhas alimentadoras, e as linhas troncais serão o sistema BRT. E estamos também, ainda esse mês, fazendo um edital, que nós vamos contratar um estudo de viabilidade do VLT, Veículo Leve Sob Trilhos. Pretendemos provar a viabilidade de uma linha que nós queremos implementar, que é centro da cidade-aeroporto de Viracopos, e uma outra linha circular na região central, interligada com as estações do BRT. Então, tudo isso que nós estamos falando, que por enquanto são projetos, mas transformarão brevemente em realidade, vão trazer uma grande melhoria para o transporte público na nossa cidade. Voltando ao assunto do Bilhete Único Universitário, que foi aquele que motivou a nossa discussão hoje, você que está nos assistindo e que tem interesse em saber detalhes desse bilhete que vai ser implementado já no dia 23 de fevereiro, você pode acessar o site da Transurc, que está aí na nossa tela, que é o www.transurc.com.br, ou também ligar no 0800, que é o 0800 014 0204. Nosso programa vai chegando ao fim. Secretário, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Nós é que agradecemos, Rafael, a oportunidade. Agradeço aqui os meus amigos de legislativo, aqui o André e o Tico Costa. Estamos à disposição da Câmara, da população de Campinas, toda vez que for necessário, para trazer esclarecimentos dessa natureza. Eu sempre gosto de estar aqui nessa casa, porque é a chance de ouvirmos as demandas da população que são trazidas pelo Legislativo, pelos vereadores, e também ter a oportunidade de explicar as coisas, que muitas vezes no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente não consegue transmitir com essa tentativa que fiz aqui hoje, explicar de uma forma mais clara possível esse complexo sistema. Está ótimo. Obrigada, secretário. Obrigada, vereador André Vonsubim, pela presença. Obrigada, vereador Tico Costa. Muito obrigado. Boa tarde a todos vocês. Você continua com a nossa programação pela TV Câmara Campinas. Nós lembramos que às 5h30 acontece a nova edição do nosso jornal, Câmara em Notícia, que você acompanha os resumos de tudo o que tem acontecido na Câmara Municipal de Campinas. E exclusivamente nessa edição você acompanha o que aconteceu na primeira reunião ordinária, que foi na noite da segunda-feira, e também que a Câmara acompanhou a segunda edição de uma campanha de erradicação do analfabetismo na cidade de Campinas. Nossos vereadores estiveram por lá. Você acompanha os resultados desse encontro. Lembramos ainda que logo às 6h da tarde, também ao vivo, começa a segunda reunião ordinária do ano, que hoje vai tratar entre os seus nove projetos que vão ser analisados de interesse para a cidade, sobre a coordenadoria de controle do barulho. É uma ideia do vereador Tiago Ferrari e do ex-vereador, agora deputado federal, Luiz Lauro Filho, que vai controlar a questão do silêncio e do sossego público. Tudo isso você acompanha através do 61.3 UHF Digital, também no canal 4 da NET, do nosso site campinas.sp.leg.br. E lembramos ainda que você que perdeu parte do programa, pode conferir a partir de amanhã no YouTube, TV Câmara Campinas, lá você confere tudo o que acontece aqui no Legislativo Campineiro. Nós agradecemos a sua companhia e fique com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto